Olá, sejam bem-vindos ao canal. É um pedido feito por muitos subscritores como fazer depósito de uma caixa eletrónica. Vou fazer uma pequena demonstração de um depósito. Exerce o cartão. Digite-se o respectivo PIN do cartão. Siga os depósitos. Entrega depósitos. Depósitos de notas na própria conta. Estaciona-se. Podemos receber o tabão? Sim. Agora introduz o dinheiro assim aqui ao lado. Exer guarda um momento. Confirma se é o valor que inserimos. Faz confirmar. Sem corresponder. Se não corresponder, faz sangular. Faz confirmar. E pronto. Está feito o depósito. Giftei longas esperas. Siga do talão. Comprovativo de depósito. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado e até à próxima. Tchau.